Eu duvido que existe quem não tem uma história triste Da minha não vou fazer segredo Existem mágoas passageiras, outras são pra vida inteira Este é meu grande medo Parece até um feitiço, assumir o compromisso de me entregar a aixão Em troca das minhas carícias, eu recebi a notícia que partiu meu coração Em troca das minhas carícias, eu recebi a notícia que partiu meu coração Ela me disse adeus, foi embora e não voltou Deixou meu peito magoado, totalmente amargurado, sofrendo por amor É difícil de entender o que passou pela sua cabeça Eu te amei tanto, mas no entanto você me disse Por favor, me esqueça Parece até um feitiço, assumir o compromisso de me entregar a aixão Em troca das minhas carícias, eu recebi a notícia que partiu meu coração Em troca das minhas carícias, eu recebi a notícia que partiu meu coração Ela me disse adeus, foi embora e não voltou Deixou meu peito magoado, totalmente amargurado, sofrendo por amor É difícil de entender o que passou pela sua cabeça Eu te amei tanto, eu te amei tanto, mas no entanto você me disse Por favor, me esqueça Ela me disse adeus, foi embora e não voltou Ela me disse adeus, foi embora e não voltou Deixou meu peito magoado, totalmente amargurado, sofrendo por amor É difícil de entender o que passou pela sua cabeça Eu te amei tanto, mas no entanto você me disse Por favor, me esqueça Eu te amei tanto, mas no entanto você me disse Eu te amei tanto, mas no entanto você me disse